Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Jaque Santos, epiladora profissional, e hoje vamos trazer mais um vídeo de teste de cera. Desta vez, vou testar junto com você a cera de hortelã da marca Depiubela. Eu comprei essa cera aqui, ela é do pote bem maior, 1,3 kg, e vamos lá na prática para ver se essa cera é tão boa assim. Bom, a cera que a gente vai testar hoje, antes de ir para a prática, é a cera hidrossolúvel. Muitas pessoas têm dúvida, né? O que quer dizer a cera hidrossolúvel? Hidro vem de água, então ela se remove com água, tá bom? E precisa também do papelzinho para ser removida essa cera e, consequentemente, os pelinhos. Até na própria embalagem aqui, ó, remover com o lenço, tá bom? Então são aqueles papéis próprios para depilação. Inclusive, se você tem dúvida de qual papel comprar, deixa aqui nos comentários para a gente já trazer nos próximos vídeos sobre o nosso papel que a gente utiliza aqui diariamente, tá bom? E quero lembrá-lo que todo o conteúdo que a gente fornece aqui no YouTube e no Instagram também é somente uma parte de todo o conteúdo que você vai aprender no nosso curso online de depilação. Se você não conhece o nosso curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos iniciar já a prática. Estou aqui com a minha cera já aquecida. Olha o ponto dessa cera, não tão líquida e também não muito grossa. A gente tira ali o excesso de um lado do palito. Essa pele já foi higienizada, já foi seca, isso é muito importante, tá? É devidamente seca. E aplicamos a Dolomita. Palito em pé, camada extremamente fina. O cliente também com a mão higienizada já está esticando a pele. O papelzinho totalmente limpo. A gente faz a remoção puxando rente a pele, tá bom? Jamais a gente puxa esse papel para cima, sempre rente a pele. Camada fina, palito em pé, estiquei pele e puxada rente. Olha o arranque dessa cera. Arranque muito bom, saiu totalmente os pelinhos. Lembrando também que o pelo está extremamente longo. Isso é importante para que o arranque também seja melhor. Optei por não cortar dessa vez, tá bom? Para você conseguir observar que mesmo não fazendo o corte, a gente consegue ter um ótimo arranque. Mapeando bem a região, a gente consegue fazer um ótimo arranque, uma ótima apilação. O cliente vai sentir um pouquinho mais de dor? Vai, mas a gente consegue, tá bom? Se você não quer usar tesoura por conta de esterilização e tudo mais, a gente consegue fazer somente mapeando bem essa região sem cortar o pelo, tá bom? Ó, peguei o outro ladinho ali. É uma pele de fototipo mais claro, então a reatividade é normal. Sempre dá uma sangradinha esse cliente, isso também é normal, tá bom? Tem pessoas que é assim mesmo. Tem pessoas que por conta da cera não vai sangrar porque o pelo está extremamente fino, tá? Então são casos e casos. Pele, sempre eu digo aqui, a gente precisa observar porque cada pele tem uma reação, tá bom? E trabalhar sempre com a ficha de avaliação também, isso facilita para que a gente tenha um resultado melhor. Ó, vou olhando e vou observando para que lado está nascendo esse pelo. É importante que a gente respeite o nascimento do pelo, o crescimento, tá bom? Então se está crescendo para baixo, a gente aplica para baixo e remove contra. Muito boa serinha. Como eu sempre falo, ó, está nascendo para que lado? A gente observa e vai mapeando, tá? Vou deixar ali onde tem a concentração maior de pelo, para o final. Então eu vou fazendo ao redor. E não tem regra, tá bom, gente? Ah, já que no outro mapeamento você começou de um lado, terminou do outro. Não tem regra, tá? Você pode começar de baixo para cima, de cima para baixo. O que você precisa entender é trabalhar o mapeamento e seguir o crescimento do pelo. Você pode observar que em algumas axilas a gente passa uma única passada para cima, depois mais uma única passada para baixo. Então depende muito de cada axila, tá bom? Nesse caso a gente está fazendo o mapeamento dessa forma. O arranque está sendo excelente. Ó, continuo observando, estico a pele, passada rente, fina camada, isso é importante, tá bom? Para não lesionar essa pele também, faço uma leve fricção e puxo rente a pele. Sempre, a todo momento, esticando essa pele para facilitar ali o arranque, para que a gente não lesione essa pele. Ó, dou uma esticadinha, observo ali, está crescendo para que lado. E da mesma forma, fricciono, puxada rente a pele. Ficou serinha, eu volto, aplicando o papel e removendo rente a pele. Então, ótimo arranque dessa cera. A gente consegue observar ali que está ficando bem pouquinho pelo, então o acabamento com linha ou pincel vai ser bem pouquinho mesmo. E sempre haverá a necessidade de a gente passar uma linha ou remover os pelinhos que fica com a pinça, tá bom? Tem gente que fala, já que será que é possível, né, fazer 100% só na cera? É possível, mas o cliente, a cliente, ela precisa estar ali há muito tempo fazendo já na cera, não voltar para a lâmina, tá bom? Em nenhum momento. Então, pessoas ali, clientes, tem 10, 20 anos já na cera, a gente consegue fazer 100% da epilação somente com a cera. Mas é importante também que esse pelo esteja no crescimento adequado, né, uns 30, 25 dias. Observe agora que a gente passa mais uma vez, ou seja, a segunda vez nessa região, porém, no outro sentido, tá bom? É que a gente retire ali os pelinhos que ficaram. Então, sempre, na maioria das vezes, ficará um ou outro, menorzinho. Então, ó, camada fina, estico a pele, fricciono, puxada rente a pele. E, ó, parece que não, mas tinha um ou outro que ficou ali. Dessa forma, a gente não precisa fazer tanto acabamento com linha e pinça. Epilação finalizada. Com as liderações finais sobre o nosso teste de cera, Então, usamos aqui a cera hidrossolúvel e uma pele clara, fototipo baixo. Inclusive, se você tem dúvidas sobre fototipo, deixa aqui nos comentários, pra gente já trazer mais conteúdo sobre isso pra você. Pelo extremamente fino já sendo epilado com cera, tá bom? É um ponto bastante importante a ser levado em consideração, tá bom? Que, às vezes, a pessoa fala já que eu tive dificuldade com determinada cera e não se atentou com relação à espessura do pelo. Por quê? Existem ceras que, sim, são melhores pra pelos mais grossos, mais espesso. Ou seja, um pelo da lâmina, por exemplo. E tem ceras que vão remover melhor os pelos finos, certo? Então, é importante a gente levar em consideração isso. Então, tecei em pelo fino. O arranque, você conseguiu ver na prática, que foi excepcional. Muito bom ponto positivo aí pra serinha com relação ao arranque. Com relação à aderência na pele, né? Se comparado a outras ceras que eu já testei, ela tem uma aderência um pouquinho maior, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado a questão do peso da mão pra gente já não aumentar essa aderência ali na pele, tá bom? Porque se essa cera for muito aderente na pele, quando a gente for remover, e principalmente se essa pele não está preparada, a gente pode lesionar e causar uma intercorrência. A gente precisa se atentar com relação a isso, tá bom? Ela tem uma aderência um pouquinho maior do que outras ceras, como eu já mencionei, mas nada que eu preciso abandonar essa cera não, tá bom? É só pra você ter mais cautela aí com relação à aplicação dela na pele e também se atentar com relação ao preparo dessa pele, tá? Essa pele precisa ser bem preparada pra utilizar, não somente com essa cera, mas com todas as outras ceras. Então, recomende aí muita hidratação pro seu cliente em casa. Outro ponto também que é importante a gente observar, né? Até mesmo pra clientes que têm sensibilidade ao odor, é o cheirinho dessa cera, né? O cheiro dessa cera lembra muito o hortelã, né? E é um cheiro muito suave, tranquilo, você pode trabalhar sem medo de ser feliz aí com relação ao odor. Ponto positivo também. E rentabilidade é um ponto muito importante que a gente precisa frisar, né? Porque quem não quer trabalhar com uma cera que rende bastante, financeiramente falando, isso é muito bom. Então, as serinhas hidrossolúveis, não só essa de hortelã, da marca de Piu Bela, não somente a marca de Piu Bela, mas serinhas do método hidrossolúvel rendem mais do que o método espanhol, por exemplo. Até porque a gente precisa aplicar uma fina camada e por isso a gente já acaba tendo essa lucratividade, essa rentabilidade maior. Então, ponto positivo aí com relação à rentabilidade. Esse foi o nosso teste de hoje. Eu espero muito ter te ajudado com todas essas dicas e deixe no comentário se você já usa essa cera. Um grande beijo! Tchau! Tchau! Tchau!